A partir de ontem, essas prioridades se transformaram numa comissão comum, em que a Câmara e o Senado, com seus representantes, a Câmara indicou o presidente e o relator da sua comissão especial, e o Senado indicou o senador José Serra Romero Jucá, e eles já começaram a trabalhar de ontem para hoje em várias propostas e definimos o ordenamento de pauta de pontos relevantes. Eu diria que vão mudar o paradigma da situação com relação à relação entre os entes federais. Essa comissão permanentemente vai fazer a integração das duas casas para que nós possamos avançar nesta pauta e em outras pautas que as casas entendam como prioritárias. Nós listamos e começamos efetivamente a conversar sobre algumas matérias. A primeira, o código do usuário dos serviços públicos. Essa é uma demanda da sociedade. Desde as manifestações de junho, que nós temos como contestação principal das ruas a péssima qualidade dos serviços públicos. Nós também pedimos a convalidação dos investimentos com estímulos fiscais, pedimos a apreciação do rito das medidas provisórias. Mais do que nunca, pelo entendimento das duas casas, nós poderemos avançar com relação a essa regulamentação de medidas provisórias no Brasil. A troca do indexador, que começou aqui na Câmara, foi alterada como consequência de uma negociação no Senado e volta para tramitar na Câmara, que contém a utilização de 70% dos depósitos judiciais e administrativos. E um projeto que estabelece responsabilidade para o medidor da tarifa de energia na agricultura, a tarifa de irrigação, que é, sem dúvida, uma resposta do Legislativo para o tarifaço que nós vivemos hoje no Brasil e protege a produtividade da nossa agricultura, que mais do que nunca tem sido estratégica para o país. Nós definimos também a constituição de uma comissão mista para a consolidação das leis e regulamentação da Constituição Federal. São vários dispositivos ainda da Constituição Federal que não foram regulamentadas. definimos também o encaminhamento de nomes para o Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, representação da Câmara e do Senado. E definimos também a criação de uma comissão mista para, em 30 dias, apresentar uma proposta para a lei de responsabilidade das estatais. Hoje, no Brasil, nós não temos nada, absolutamente nada, que vincule as estatais, seus investimentos, ao controle do Legislativo. Nem o orçamento das estatais, dos investimentos das estatais, ele passa pelo Legislativo. Com essa lei, nós vamos não só fazer o controle efetivo do dinheiro público das estatais, mas vamos também dar um norte e controlar, do ponto de vista da sociedade, os seus próprios investimentos. Essa é uma grande resposta que o Parlamento vai dar ao Brasil.